Olha, após agredir e perseguir a ex-companheira, um, um, como eu posso dizer, não quero chamá-lo de homem, porque homem que é homem não faz essas coisas, essas palhaçadas aí não. Bandido, né? Acho que é mais fácil falar assim, né, Max? Um bandido foi preso pela delegacia da mulher. Vamos ver. Olá, Rude, olá a todos que acompanham o Posseiro de Prata. Está tranquilo o setor policial nas últimas 24 horas aqui em Paranaíba. E o que temos hoje é o desdobramento de um caso de violência doméstica que noticiamos na última terça-feira, onde o autor, um comerciante, teria agredido fisicamente e ameaçado de morte a ex-companheira, inclusive na frente da filha de dois anos de idade. De acordo com a ocorrência, policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan, efetuaram a prisão em flagrante de um homem de 31 anos pelo crime de perseguição. Segundo ainda as informações da polícia, na manhã de terça-feira, dia 16, no momento em que a mulher de 28 anos compareceu a Dan para ser ouvida, o suspeito ligou para seu celular. Porém, esta não atendeu a ligação. Quando então, ele teria ligado para um familiar de sua ex-companheira e efetuado ameaças de morte, dizendo que cada coisa que a vítima fizesse para prejudicá-lo seriam um palmo a mais que ela abriria no cemitério, que ele a mataria. Conforme relato da vítima, o autor estaria a perseguindo há alguns dias, por não se conformar com o fim do relacionamento. Em posse das informações, foi iniciado aí a uma busca pelo indivíduo, o qual foi localizado se escondendo na casa de um familiar. Ao ser localizado, o homem de 31 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e requerida a medidas protetivas para a vítima, bem como representou-se pela prisão preventiva do autuado. Agora vai ter que se explicar aí as suas ameaças, a sua ação de agressão e perseguição. Bem, por hoje é só, como eu disse, tranquilo, o setor policial aqui em Paranaíba, nas últimas 24 horas, aqui de Paranaíba, G. Martins, para o Pulseira de Prata. Tchau. Tchau.